Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pão-pã-pã-pã-pã Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Deisu de Watari e o jogo Jurassic World É, no último vídeo a gente pegou o âmpar do truodonte E hoje a gente vai ver como é que ele é Vamos ver aqui na plataforma maldita Por que eu não falei de plataforma maldita? Coitado da plataforma, né? O Trodonte, ele é pequenininho Então ele devia aparecer aqui nos pequenos, né? Deixa eu ver aqui Ah, ele não aparece nem aqui Vamos ver se ele aparece aqui no menu Ah, ele tá aqui, ó Trodonte Tá aí É um dinossaurinho que ele parece um galimimo bem pequeno Olha lá Ele não tem absolutamente nada de mais Ele é pequenininho, ó Né? Deixa eu pegar um galimimo aqui pra gente comparar É tipo um galimimo que não cresceu, olha lá Galimimo e o Trodonte Ele não tem nenhum poder especial Mas é curioso, né? Bem legalzinho Você pode aí jogar o Trodonte E se divertir bastante Beleza? Bom, faltam agora poucos dinossauros pra gente descobrir Na verdade faltam cinco, né? Pra eu mostrar Referentes A Jurassic World Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês então Esses ambas Por enquanto A gente vai ficando por aqui Estão entregues todos os cinco zambas Cinco zambas, não Os cinco ambas Do Do Jurassic Park 3 Beleza? Se você não sabe como pegar Dá uma olhada no último vídeo aí Que eu tô mostrando como pega Esse Trodonte aqui Bem bacana, né? Bom, é isso aí rapaziada Muito obrigado por ser inscrito no canal Fica ligeiro Daqui a pouco voltaremos com mais Lego Jurassic World Trodonte Trodonte